Música 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 E a primeira correscuna, a primeira voce, se me la può cantar e não lhe piacia, se me la può cantar e não lhe piacia. Sim, me quconscious a guitarra, me suprime, mas barretta... E no sonho jeitalo panardo que faz gelo cicatralo cicata cicatralo cicatralo cicatralo, cicatralo cicata cicatralo 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 A CIDADE NO BRASIL